Traição entre gigantes da música gospel faz Bruna Carla parar de seguir Aline Barros Eu pensava que será apenas no mês secular, né? Mas... Preciso te fazer uma pergunta antes de começar essa matéria Se você é na condição de cantor ou cantora, enfim, gente Se uma outra pessoa no qual você fosse amigo há tantos anos lançasse a mesma música no mesmo tempo que você Você se sentiria traído ou não? Não responda, presta atenção na matéria, gente O que acontece é que Aline Barros vai lançar a mesma música que a Amiga Amiga Esse lance de Amiga eu acho que o Fuxico Gospel pegou leve Mas vamos lá, né? Não tô falando isso porque no meio comercial, gente Você crente ou não, você é comercial Amizade ali dentro Calado, vence Mas as duas eram supostas amigas, né, gente? A Bruna Carla, Aline Barros, já bate parte de vários eventos juntos Vamos lá E tem uma música por nome de Nazareno, gente O Lazareno seria lançado em abril do próximo ano por Bruna Carla Com uma mega campanha, gente Promovido pela MK, aquela coisa toda Agora, presta atenção, era abril, né? Mas no dia 14 de dezembro Quem resolveu fazer o lançamento da música foi quem? Aline Barros E o que que a Bruna Carla fez, já que a música seria lançada no dia 14 de dezembro Pela Aline Barros Trouxe a música para ser lançada no dia 12 de dezembro Dois dias antes No entanto, para evitar o fracasso, né, gente? Na hora de lançar a música ali Porque também há uma grande movimentação da parte de marketing Acabaram desistindo de lançar o tal do single E todos os posts sobre o lançamento foram apagados E Bruna Carla deixou claro Com o que, gente? Parando de seguir Aline Barros Você para de seguir alguém por causa de algum tipo de treta pessoal? Eu nunca parei de seguir ninguém, gente Nem amigo, nem inimigo, nem nada Bom, eu não tenho esses negócios, falar a verdade E o Fuxico finalizou a matéria com a seguinte informação, gente Até o momento, nenhuma das duas se manifestou publicamente sobre o impasso Nem vão se manifestar Não nos holofotes, né? Mais atrás, nos bastidores Pode ser que sim, né? Ou não Um beijo